O Padre está lá fazendo a visita junto com o Henrique Prata, por isso que ele não está aqui comigo essa noite. E agora eu estou aqui com a Carol, que é voluntária e ex-paciente. Boa noite, Carol. Boa noite, tudo bem, Aline? Tudo bem. Estava comentando aqui, a gente já estava conversando em off, é o seu primeiro ano como voluntária aqui no Rodeio, né? Isso, é o meu primeiro ano como voluntária. Eu já tenho um histórico de ajuda no Hospital do Câncer com a minha família há 13 anos, através do almoço e do leilão beneficente na minha cidade de Barbosa. E esse ano é o primeiro, recebi o convite do Sr. Henrique e resolvi aceitar porque é uma causa bem bacana. Os leilões que vocês fazem sempre em prol do hospital? Isso, sempre em prol do hospital. Há 13 anos você faz? Há 13 anos minha família participa e nos últimos anos eu tenho ajudado com mais frequência. A história dela é longa aqui como parceira do Hospital de Amor, mas você tem uma história aí, Aline, né? Que a gente pode contar. Você é ex-paciente também. Conta pra mim um pouquinho de como você descobriu e como foi essa questão do seu tratamento e tudo. Eu descobri o câncer de mama há 4 anos atrás. Eu falo que eu tive a sorte porque eu descobri bem no começo, então eu deixo frisado aqui a importância do auto-toque, do auto-exame e da prevenção, né? De fazer os exames todos os anos, a mamografia, acompanhamento com o ginecologista. E a princípio foi um choque, né? Qualquer pessoa, mas a medicina tá aí, tá bem avançada. E se descoberto com antecedência desde o início, a chance de cura é gigantesca. Isso é tão importante que ela tá falando, porque queira ou não é um choque, né? É o que você falou. Só do diagnóstico a gente, eu imagino como fica a cabeça e tudo mais, mas graças a Deus você tá aqui. Você, como já era parceira do hospital desde antes, quando tudo isso aconteceu, você acha que a sua reação mudou, a sua relação com o hospital depois disso tudo que aconteceu? Ah, eu acho que com certeza, né? A relação com essa doença bem de perto, ela te faz enxergar uma realidade bem diferente. Porque quando você ajuda sem ter um histórico, sem ter uma vivência exata da doença... Já comove, já é uma coisa forte. E depois disso, então... E aí você passa pelo tratamento, químio, rádio, cirurgia, passa pelo tão temido período de perder o cabelo. E você tem uma sensibilização maior, né? E a vontade de ajudar, ela só cresce. Seu tratamento durou quanto tempo? Durou um ano. Um ano por conta da descoberta ser no início. Por isso eu falo sempre da prevenção, pra se tocar não só mulheres como homens também, porque é raro, mas acontece, né? Eu acho isso tão importante. Eu fiz uma visita esse ano, antes de começar o rodeio, e fiquei impressionada com a estrutura. Você conhece a área de prevenção que o Hospital de Amor agora tem? Conheço. E ali, quando eles comentaram que ali não precisa agendar, você pode chegar desde que você esteja dentro, né? Eles têm uns quesitos pra prevenção. Então você pode chegar lá e fazer todos os exames sem agendar. Não precisa ter um encaminhamento, né? Não precisa ter um encaminhamento. O acesso tá bem mais facilitar. O acesso é muito fácil, justamente pra isso, pra que as pessoas não deixem pra ver depois, né? Assim, se você puder evitar ou descobrir no começo, gente, tem cura. Tem cura. Ela tá aqui, a prova viva disso. E o hospital investiu muito nisso, essa parte de prevenção. Se você não conhece ou não ouviu falar, vai atrás, porque vale a pena, assim, me surpreendeu. Eu não conhecia, eu não sabia que tinha e que era tão fácil o acesso. Então, às vezes, as pessoas, ah, eu preciso ir pra algum médico pra pegar um pedido, pra ver se eu tenho ou qualquer coisa. Não, você não precisa de nada disso. Você entra no hospital e vai fazer os exames, né? O atendimento é muito facilitado, né? Sim, e o amor que o hospital tem com o paciente é diferenciado. Acho que não existe em nenhum outro lugar. O cuidado não só com o paciente, com a família, com o seu bem-estar, o apoio que ele dá pros familiares, né? Isso é muito importante. Porque a doença, ela mexe com o psicológico da pessoa que está com o câncer, mas a família toda fica desestabilizada, né? Exatamente. A família acaba sofrendo, às vezes, mais do que a própria pessoa, assim, né? É. Porque muitas vezes não sabe lidar. Você sentiu isso quando aconteceu com você? Eu senti, mas eu acho que eu consegui digerir um pouco essa questão do diagnóstico e tentei transparecer uma segurança pra minha família pra também não gerar um caos, diga-se assim. Mas é isso que eu falo. Mesmo você, você pensou assim, mas você percebe que, às vezes, eles não têm esse mesmo pensamento ou você sentiu uma tranquilidade por parte deles também? Não, não tem tranquilidade. Se é mãe, né? Eu falo mãe e pai, não fica tranquilo. Nem com o filho bem, eles ficam preocupados, né? E diante de uma situação dessa é bem complicado. Mas o psicológico é bem importante. É isso que eu falo. Então, quando você está dentro de um hospital, de uma estrutura como tem aqui, com tanto amor que a gente vê isso, transparece. Com todo mundo que a gente conversa, vendo de você, das rainhas e a madrinha aqui do rodeio também são pacientes de lá. Você vê no olhar das pessoas a verdade e o tempo todo você vê de sobra amor. E é de igual pra igual, pra qualquer um que está lá dentro, né? Você tem essa percepção também de qualquer pessoa. Eles não tratam ninguém diferente por ser qualquer um, ou por ser amigo, ou por ser conhecido. Não tem diferenciação, não tem. É o que eu falo, o carinho, a atenção, o cuidado, a rede de apoio ali do hospital é diferenciada. Tem que bater palmas e, por exemplo, o hospital tem ajuda de patrocinadores de milhões, de centavos. E se você não pode com dinheiro, você ajuda sendo voluntária, entendeu? Então, é uma causa que tem como ajudar, independente de ser financeira, de não ser... Eu acho, lembrei de um detalhe que a menina que trabalha lá nessa parte de prevenção falou Entrou aqui, fez os exames com a gente, a gente vai dar sequência em tudo que for preciso, assim Eles ficam em cima, se a pessoa não volta, eles ligam, mandam buscar na casa da pessoa Ela falou, chega a casa, a pessoa tem que voltar e não voltar Ela falou, se precisa, a gente manda até a polícia A gente manda até a polícia. Então, assim, é esse nível de preocupação e de cuidado que o hospital tem. Então, assim, é diferenciado, né? Não tem como. Então, tá bom, a gente queria agradecer. Parabéns pela sua história e agradecer por tanto tempo de parceria com o hospital. A gente sabe da importância desse voluntariado que tem aí, né? A gente sabe da importância das doações e de pessoas como você, que a gente precisa disso. Obrigada. Obrigada. Agradeço pelo espaço pra poder falar também e dar umas dicas. Obrigada. Tá combinado Tá combinado O bicho vai pegar Tá combinado Já vou sair com meus amigos Vai rolar o movimento Isso é problema meu Se der saudade O problema é seu E agora a gente vai bater um papo aqui com uma das vozes do rodeio Johnny Barreto tá aqui com a gente Boa noite, seja bem-vindo Muito obrigada Boa noite, Aline Lima É um boa noite dele, já é diferenciado Aquele boa noite, quem acordou rouco, né? Boa noite a todo mundo Boa noite, Aline Em especial a todo mundo que tá em casa nos assistindo É uma honra estar aqui, viu? Um prazer pra gente ter você mais um ano, né? Você já foi parceiro voluntário aqui do rodeio E voltou Por que você acha tão importante Você ajudar como voluntário Um rodeio com essa intenção de arrecadar doações pro hospital? Ó, eu vou tentar resumir um pouco do que eu sinto Primeiro É fazer o bem, faz bem pra gente, né? Mas eu nasci em Barretos Eu tenho, sou de 74, né? Tenho 48 anos Desde criança eu quis ser locutor de rodeio E graças a Deus eu consegui ser E faço isso toda semana Moro bem próximo ao hospital Por eu ser barretense e viajar praticamente o Brasil inteiro Sempre tinha alguém perguntando do hospital Como é que era, tal Às vezes vinha alguém pra se tratar O parente ficava na minha casa Um amigo Eu sempre estive por ali E... Aí eu pude perceber a grandeza de tudo isso E aí criaram o desafio do bem em outros rodeios Então nos rodeios que eu viajo aí por Minas Gerais Eu sempre participo dos desafios Mas em 2017 É, eu tive um problema no sistema gástrico, tal E aí eu sou amigo do Osmar, né? Que é o diretor de rodeio aqui Conversei com ele Passei na prevenção lá Fiz uma colonoscopia Tirei um pequeno... Já foi paciente do hospital Já conseguiu ver de perto essa experiência É, tirei um tumorzinho lá benigno Graças a Deus Fiz uma pequena cirurgia no intestino E aí eu já tive muitos amigos que ficaram internados lá Acompanhei muita gente fazendo quimioterapia Bom, enfim É... O trabalho lá é gigante Se vocês tivessem ideia Como é a rotina daquele hospital Além dos médicos Além dos enfermeiros Dos fisioterapeutas Nutricionista Ali o quarto é de hora em hora Tem gente cuidando de alguém Além de tudo isso Tem um trabalho de assistência social Que é incrível As famílias carentes chegam em Barretos pra se tratar Vejo tudo isso de perto, sabe? Eu não tô ali sempre Mas eu conheço bem Assistente social vai na prefeitura Pra ver onde pode ficar Onde pode pegar medicamento Que é extra do tratamento Um direcionamento pros acompanhantes A psicóloga conversa com a família Tem muita família que chega E a pessoa não tem cura mais Eles tentam apaziguar Que tem muito contrário Graças a Deus Que pessoas que chegam lá embaixo Achando que não tem cura Mas tem E sai vitoriosa Porque escuta câncer E aí as pessoas veem que Conversando com a turma lá Ela fala Não, não é nada disso Vamos enfrentar É pelo coração mesmo É muito amor, né? Eu falo que o hospital Não poderia ter outro nome, né? O hospital de amor E a gente vê Isso que você tá falando E a gente comentou agora há pouco também Isso é com qualquer pessoa Que chega no hospital Qualquer paciente É tratado com muito amor Com muita dedicação Porque se a pessoa tá lá É porque ela tá precisando disso, né? Verdade E assim, eu não posso deixar de falar, né? Eu sempre quis ser locutor de rodeio Que o hospital de amor Tem um presidente cowboy Então em 1994 As primeiras apresentações Que eu fiz na arena Foi narrando prova de laço Eu narrei muito o Antenor O Henrique laçando Os médicos O Régio Henrique Narrei a Adriana Correndo prova de tambor Tive a honra de te narrar Correndo prova de tambor A gente A sua história com o rodeio E com a família É antiga, assim, né? Bastante Aí Participar Ajudar Acaba ficando fácil, né? Fica Porque a gente se sente em casa, né? Muito Eu também aqui como voluntária A gente tem essa sensação E a gente literalmente Veste a camisa Com prazer Porque sabe da seriedade Da causa, né? É algo fora do comum Infelizmente é fora do comum Porque é muito certo as coisas É com o intuito de ajudar mesmo Com muita seriedade E a cidade de Barredos Eu tenho que falar isso também, né? A gente é meio que voluntário Das causas daqui Tanto do hospital Quanto da Santa Casa E até da festa do peão A gente é Acho que talvez nós somos Maiores propagandistas, né? Tem dúvida A gente comentou isso ontem Porque acaba virando patrimônio Por onde você passa São duas referências Que Barredos tem Queira ou não, né? Que é o hospital de amor E a festa do peão Então Quando junta os dois Melhor ainda No caso desse rodeio pela vida E a questão que você falou Eles valorizam muito O Henrique valoriza muito Essa questão de tradição E de rodeio E ter trazido o rodeio pela vida aqui Pro lugar onde começou A história do rodeio Você achou essa ideia legal? Você achou que isso Acrescentou um pouco? Você, de dentro da arena, né? Pode falar melhor do que eu Nesse sentido Eu achei maravilhosa Aqui Eu acho que foi o primeiro Rodeio profissional Que eu narrei Em 1995 Nessa arena Nessa arena Mas não era da festa do peão Foi o rodeio universitário Que o Pancho Organizou Que eu acho que foi O primeiro rodeio universitário Do Brasil Aqui é um lugar Muito charmoso Aqui é um lugar Cheio de história O meu pai foi fotógrafo Aqui nos anos 50 Por isso que eu falei Eu vou tentar resumir Não tem muita foto Desse lugar lá na minha casa Eu Eu sempre gostei de andar De bota De botina Eu não vim de um lar rico Mas Eu sempre gostei De andar trajado Então assim Eu nunca fui de jogar bola De fazer ginástica Meu esporte é esse aqui É o rodeio, né? E tá no quintal de casa, né? Aqui eu senti muito isso Todas as noites do rodeio Também já Fui muito rodeio na vida Não mais do que você Mas eu senti Esse clima familiar Até No rodeio inteiro Aquela questão de rodeio De ser menor As pessoas estão aqui Com outro intuito Eu acho Então assim Você anda por aí Tá todo mundo feliz Todo mundo no mesmo clima Você sentiu também Essa energia diferente? Eu senti Aqui tem algumas coisas, né? Primeiro Fazer o bem Ajudar o hospital Segundo É uma festa Relativamente popular Todo mundo dá conta De pagar E não tem tumulto Tem muita segurança Eu vejo muita criança de colo Muita família reunida E a nossa festa É a festa da família, né? É exatamente isso Eu vi muita criança Muita gente com família É coisa que às vezes A gente não vê mais, né? Assim, num rodeio Porque acaba virando A noite, né? Festa mais pra adulto Então tá sendo muito gostoso Boa sorte aí hoje Na Arena pra você E obrigada por ser voluntário Mais um ano E a gente conta com você Sempre que puder Tá bom Eu digo que Não tem que agradecer Isso pra mim é Gratificante demais Ó Sucesso pra você Tá arrebentando Aí nas redes sociais Na apresentação Sou teu fã Desde quando você era criança E espero que você continue Brilhando cada dia mais Que Deus ilumine a todos Exatamente, amém Ajudar ao próximo É ajudar a si mesmo É agradar a Deus É só fazer o bem Sem olhar pra quem Ajudar ao próximo É dividir a luta De alguém que nem conheça E assim curar a dor Por acima de tudo Amor E então Amor Amor Ajudar ao próximo Amor Obrigado.